Pois é, estava aqui saindo de uma fábrica aqui na Holanda Henrichen, não tem assim o nome da cidade Carguinha completa, um espetáculo, hein, de cadeira, de plástico 3 mil quilinhos só, nossa senhora, eu desci igual uma bala Vou dar uma volta aqui no meio de uma quebrada, meu Deus do céu Vou dar um L aqui, ai Jesus, tomara que não tenha prego nesse chão Olha, o Lzão, ainda bem que está leve, 3 mil quilômetros só Não pode muito não Olha os outros ali para carregar também Um Chico, cuidadozinho, que eu faço assim, uma papelzinha No meio do nada aqui Vixe, chegou uma mensagem ali Agora, para pegar descendo, para casa Daqui até Mirum ali, na Espanha, mil e... mil e poucos anos Resspãs Que cacabuloso É uma... Gente, sempre ensinando, mas toma cuidado, perfeito para carro, girar à esquerda começando. Aí, ó... Passa... Temperatura melhorou demais. Ele é tão fermo, vamos ver. Depois de 200 metros, cruz de la rotonda, primeira salida. Olha só os 4 graus, positivo. Cruz de la rotonda, primeira salida. Olha essa rotunda aqui. Olha o tamanhozinho dela, bicho. Tem que passar por cima. Se não passar por cima, vai sair derrubando as placas todas. Aí, ó, você vem. Sobe em cima. Olha o diabo. Ainda nem que eu tô leve. Olha só. É uma judiação. Mas vai fazer o quê? Se tem jeito. O povo manda vir carregar num lugar que não é feito pra carreta. Tá passando por cima de tudo. E aí, ó... Olha o escampadão. Tem uma fazenda, mano. Tadazinha, pineninha. Olha o quê que tem lá na frente. Tô fudido. Ah, meu Deus. Olha agora que eu sei de perto. Opa. Olha o quê que eu tô perto na frente. E aí, ó... Daqui a pouco eu já vou virar, Jéssica. Ai, ai. Nós vamos para o sentido. Vamos ver a placa ali. Breda. Isso mesmo. É a nacional 65 sentido Breda. Tchumbú. Sentido Breda. E Breda, Antwerp. Depois de quatro minutos metros, gire a la derecha. Depois permanezca no carro esquerdo. Nossa. Isso é aquelas coletadeiras. Olha lá. Tô falando. Você vê que isso aqui é uma fazenda. Tchau. 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 A minha zona nervosa abriu para mim. A minha zona nervosa abriu para mim. Pois é, pegamos a autostrada aqui e vamos baixar agora. Dez e pouco da manhã, sol de jeito nenhum, lugar de pesquisa, vento e adeus. Pois é, a autostrada está aí para todo mundo. Então, agora.